O Valpazes Futsal Clube venceu no passado dia 13 de abril a Taça Distrital de Futsal Sénior Masculino da Associação de Futebol de Vila Real. A final decorreu no pavilhão municipal de Pedras Salgadas, com o confronto entre a equipa valpacense e a casa do Benfica de Chaves, tendo o Valpazes FC vencido a partida por 8-0. Trabalhámos forte, treinámos bem, jogadores, nós, os treinadores, a direção, estávamos com muita, muita vontade e fomos especial com uma vontade enorme e como subiu, demos 8, podíamos ter dado 12, 13, fomos muito superiores, a equipa valpacense praticamente não criou uma oportunidade de golo e foi uma final que nós queríamos mesmo vencer e conseguimos. Foi um feito para o clube, nunca tinha conseguido. Como forma de agradecer o apoio prestado durante esta época, o clube levou a Taça à Câmara Municipal de Valpaços, à Junta de Freguesia Local e a vários estabelecimentos comerciais que patrocinaram a equipa. É uma forma de retribuir, porque no fundo nós também lutámos pelo nome da nossa terra, pelo amor à camisola, ninguém ganha nada, dedicamos o nosso tempo livre em que podíamos às vezes usá-lo para o nosso bem próprio e usámos o próprio bem do clube, para que os jovens tenham onde praticar futsal e para também enaltecer o nome da nossa terra. Para a autarquia valpacense, esta vitória foi sinónimo da qualidade desportiva da equipa e do esforço em prol do fomento do desporto no concelho. É muito bom no âmbito desportivo o Valpasses conquistar uma taça, mas o que mais me surpreendeu foi efetivamente ver uma equipa ordeira, uma equipa capaz, uma equipa a obedecer o seu treinador, uma equipa a empolgar os adeptos e os simpatizantes que se dirigiram às pedras salgadas, e via-se que a equipa estava em uma verdadeira simbiose entre a equipa e os adeptos. É muito bom ver esta alegria em campo e sem dúvida com o resultado alcançado, 8-0, para qualquer equipa. O Valpasses FC terminou o campeonato em segundo lugar, depois de na anterior época ter jogado na terceira divisão nacional. Vamos chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não há dia. Engimagem Valpasses, o seu parceiro de excelência. Mil automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade, cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpasses, porque se quer qualidade, é no Intermarché. Farmácia Almeida Sousa, dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpasses, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.